Fala pessoal, bem-vindos aqui ao APTV. Esse é um canal que você confere tudo o que é novidade, os principais lançamentos imobiliários aqui da cidade de São Paulo. No vídeo de hoje a gente vai trazer o Living Unique Saúde, um novo lançamento da Living, empresa do Grupo Cirela, que está fazendo uma série de lançamentos por toda a cidade. De São Paulo, trouxe recentemente o Living Freguesia do O, zona norte da cidade. E agora na zona sul de São Paulo, bairro da Saúde. Você vai estar bem próximo da Estação Saúde, da linha azul do metrô e também da Estação Praça da Árvore. Uma excelente localização. Você está na vizinhança de bairros nobres, como Moema, Vila Mariana, Vila Clementino. Mas a saúde é legal, que tem um metro quadrado bem mais barato. Então, você vai conseguir morar no empreendimento desse porte, que é o Living Unique Saúde. Padrão de acabamento excepcional, como tudo que a Cirela coloca a mão. E esse é um bairro muito bom para morar, arborizado. Você está próximo do aeroporto de Congonhas. Você vai ficar exatamente entre a Avenida Indianópolis e a Avenida Jabaquara. A Indianópolis é aquela avenida que te liga para o Parque do Ibirapuera. E a Jabaquara, se você for no sentido Vila Mariana, você vai cair direto na Avenida Paulista. Uma localização estratégica e um produto também que não tem tanta oferta. A gente vê esse tipo de empreendimento mais nesses bairros nobres que eu citei. Mas, aqui na saúde, são poucas as oportunidades de morar num apartamento acima de 60 metros quadrados ou com plantas amplas acima de 100 metros quadrados, que é o que você vai encontrar aqui no Living Unique Saúde. Bora começar, então, a falar das plantas do Living Unique Saúde. São diversas plantas. Vamos passar primeiro a mais econômica delas. A planta de 67 metros quadrados. Dá uma olhadinha. É uma planta bem quadradinha. Você tem dois dormitórios. Tem a suíte também. Um espaço técnico para colocar a condensadora do ar-condicionado. E uma varanda gourmet bem generosa. Dá uma olhada. Dá para instalar churrasqueira a carbão também. Excelente planta para você e para a sua família. 67 metros quadrados. Próxima planta. 69 metros quadrados. Uma configuração um pouquinho diferente. Se repara que é uma planta mais retangular, mas mantém as características de dois dormitórios, suíte, um terraço gourmet. Dá uma olhadinha como que fica a planta nessa disposição. Tem o diferencial ainda de ter uma janela no banheiro da suíte. Uma excelente planta. Agora a gente já está conferindo a planta de 82 metros quadrados. Planta de três dormitórios. Dá uma olhada no espaço que você vai ter no apartamento. Um desses dormitórios é a suíte. Dois banheiros sociais também. Nessa planta você ganha um lavabo e tem um espaço ainda maior na varanda para você fazer aquele churrasco com seus amigos, com seus familiares e curtir ao máximo essa planta de 82 metros quadrados. Por fim, a melhor de todas as plantas, a maior delas é uma planta de 125 metros quadrados. Uma metragem que faz parecer o seu apartamento ficar como se fosse uma casa. São três suítes que você vai ter, toda a sua família vai ter a privacidade, cada um com o seu próprio banheiro. Você tem um lavabo também e tem, claro, a varanda. Uma planta bem espaçosa mesmo para você que já tem uma família maior morar aqui no Living Unique Saúde. Planta ok! Vamos agora finalmente falar dos valores aqui do Living Unique Saúde. O empreendimento vem com um valor bem acessível para a região. Região que tem outros produtos semelhantes que você já conferiu aqui no APTV, como a Aurora da Tarjab. Mas o Living Unique está com preço melhor. É um lançamento e lançamento, você sabe, é bom você já entrar em contato comigo, já enviar toda a documentação para poder garantir uma boa unidade. Se você gosta de escolher a posição do apartamento, se você quer garantir os melhores preços, é muito importante se antecipar e deixar tudo já acertado o quanto antes. As unidades aqui do Living Unique Saúde vão sair a partir de R$ 754 mil. Tabela oficial que já foi divulgada e o lançamento, então, pode ser a qualquer momento. Geralmente, quando eu divulgo a tabela é porque o lançamento está bem próximo. Vamos garantir, vamos aproveitar essa ótima oportunidade de mudar de vida, de morar num produto da Living, empresa do Grupo Cirela. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, o Living Unique Saúde. Eu fico à disposição de vocês para maiores informações e para dar andamento no processo de compra do apartamento. Pode contar comigo. Eu volto no próximo vídeo, trazendo uma nova oportunidade de lançamento aqui em São Paulo. Grande abraço a todos!